Querido amigo, hoje trazemos para você 20 mensagens inspiradoras de Deus. Nestas palavras encontrará encorajamento, amor e orientação divina. Lembre-se sempre de que Deus está ao seu lado em todos os momentos da sua vida. Abrace essas mensagens com o coração aberto e permita que a sabedoria divina ilumine o seu caminho. Que essas palavras tragam paz e esperança para o seu dia. Você é amado incondicionalmente por Deus. Em todos os momentos, Ele está cuidando de você e envolvendo-o com o seu amor eterno. Não tema, pois Deus está com você em todas as circunstâncias. Ele é o seu refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Confie em Deus, mesmo quando os desafios parecerem insuperáveis. Com Ele ao seu lado, você pode vencer qualquer obstáculo. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Confie no seu tempo e nas suas promessas, pois Ele sempre cumpre o que promete. Quando se sentir fraco, lembre-se de que Deus é a sua força. Ele renova as suas energias e lhe dá a coragem necessária para enfrentar cada dia. Deus está presente nas pequenas coisas. Olhe ao seu redor e veja os sinais do seu amor e cuidado em cada detalhe da criação. Perdoe como Deus perdoa você. Deixe o perdão fluir em seu coração e liberte-se do peso do ressentimento. O perdão traz cura e liberdade. Nas dificuldades, clame a Deus. Ele é o seu refúgio seguro, o socorro bem presente nas horas de aflição. Nunca duvide do poder transformador de Deus. Ele é capaz de fazer além do que você imagina. Mantenha a fé e veja os milagres acontecerem. Deus nunca desiste de você. Mesmo quando você falha, Ele estende a mão e oferece a oportunidade de recomeçar. Não carregue o peso do mundo nos seus ombros. Entregue suas preocupações a Deus e descanse na certeza de que Ele cuidará de tudo. Seja grato por todas as bênçãos que Deus derrama sobre você. Cultivar a gratidão abrirá os seus olhos para as maravilhas da vida. Nas tempestades da vida, Deus é o seu abrigo. Busque nele conforto e proteção, pois Ele é o seu porto seguro. Deus conhece os desejos mais profundos do seu coração. Confie a Ele os seus sonhos e Ele os tornará realidade no momento certo. Não tema as incertezas do futuro, pois Deus está no controle. Ele guiará os seus passos e lhe dará sabedoria para cada decisão. Deus é a fonte da verdadeira paz. Encontre descanso nele e permita que sua paz inunde o seu coração, acalmando todas as ansiedades. Deus lhe deu talentos e habilidades únicas. Use-os para honrá-lo e abençoar o mundo ao seu redor. Você tem um propósito divino. Seja paciente nos tempos de espera. Deus está trabalhando nos bastidores, preparando o melhor para você. Confie no seu tempo perfeito. Deus é a rocha inabalável em que você pode confiar. Nos momentos de instabilidade, Ele permanece constante e firme, sustentando você. Deus está sempre ao seu lado, mesmo nos momentos de solidão. Ele é o amigo fiel que nunca o abandona. Busque a sua presença e encontre consolo. Espero que essas mensagens tragam inspiração e fortaleçam a sua fé. Lembre-se de que Deus está sempre com você, cuidando e amando você em cada passo do caminho.